Depois da transferra nós vamos fazer agora a lavagem dessa levedura e depois a limpeza aqui do keg. Aqui tem dois barris, eu vou escolher um só. Vou lavar a levedura e separar a levedura do barril. Aqui fermentou pressurizado, já fervi a água e já deixei ela esfriar. Vou botar essa água aqui dentro e aqui depois de decantar eu vou separar as leveduras. Eu uso umas peças que eu desenvolvi. Eu uso a tampa carbonator, um espigão e uma válvula. Eu viro ele aqui de cabeça para baixo e vai começar a decantar a levedura. E aí eu vou tirando a parte que eu não quero e depois eu tiro só o líquido com as leveduras e boto aqui nesse vidro esterilizado. E aqui ela vai decantando, tá vendo? Aí eu vou tirando ali pelo fundo. Aqui depois da fermentação, já lavei as leveduras e agora vou lavar os fermentadores. Eu tenho usado esse sabão aqui que usa em lavadora de louça. A vantagem é que ele é feito realmente para alimentos e não tem cheiro. O vênish, por exemplo, é para roupa, então tem que deixar cheiroso. Esse aqui não tem, então eu acho uma vantagem. Põe aqui e deixo agindo por um tempo, uns dez minutos, vinte minutos e vira o lado. Aqui é passado alguns minutos, acho que uns vinte minutos, já começou a soltar toda aquela craca que fica aqui, né? É realmente muito bom. Vou deixar pelo menos uma meia horinha e tirar. Esse aqui já foi, agora vamos partir para esse aqui. Olha só, esse aqui com quinze minutos. Aqui depois de meia hora, dissolveu toda aquela craca aqui, só fazer uma outra limpeza aqui com sabão neutro, enxaguar, sarentizar e tá pronto.